Militares vão visitar mais de 3 milhões de casas em fevereiro em busca do Aedes aegypti. A ideia é orientar a população sobre como evitar o mosquito. Em reunião com os países da América Latina e do Caribe, a presidenta Dilma reforça a importância da cooperação das nações na luta contra o mosquito. E veja também, órgãos do governo vão reforçar a fiscalização para apurar fraudes na merenda e transporte escolar. Você vai ver ainda que o Disque 100 continua sendo o canal mais utilizado para denúncias de violações de direitos humanos. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Pesquisadores vão ajudar a desenvolver projetos para a recuperação da bacia do Rio Doce. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A partir de fevereiro, as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti vão ser reforçadas com a atuação das Forças Armadas. Os militares vão estar nas ruas orientando a população e exterminando os focos do mosquito. Bom dia. Bom dia. 60% de todo o efetivo das Forças Armadas vai atuar nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti no mês de fevereiro. No dia 13, 220 mil homens e mulheres das Forças Armadas vão visitar cerca de 3 milhões de residências para orientar a população sobre como evitar a reprodução do mosquito Aedes aegypti. Serão 160 mil militares do Exército, 30 mil da Marinha e 30 mil da Aeronáutica. Nós vamos distribuir um folheto informativo chamando a responsabilidade dos moradores quanto à prevenção, à erradicação do mosquito. Vamos também conversar com esses moradores, um pequeno diálogo com esses moradores, também reafirmando a sua responsabilidade no combate ao mosquito, na vigilância de focos de mosquito na sua vizinhança, porque esse mosquito afeta a sua família, e medidas básicas de como erradicar, como evitar os mosquitos, focos de mosquitos dentro da sua residência. Entre os dias 15 e 18 de fevereiro, 50 mil militares percorrerão as casas para uma nova etapa. Eles vão buscar focos de reprodução do mosquito Aedes aegypti, aplicar larvicidas e orientar a população. Eu vou falar com todos os governadores, pelo menos com os prefeitos das capitais, para que a nossa mobilização possa ser não só acolhida, mas reforçada em todos os estados. Segundo o ministro da Defesa, Aldo Rebelo, os militares já estão trabalhando por demanda das prefeituras, mas agora os efetivos vão ser disponibilizados em toda a área de mobilização nacional. Nós participamos desse esforço de combate à proliferação do Aedes aegypti desde o início, ou seja, quando o esforço era para combater a dengue, o chikungunya e agora o vírus Zika. Os ministérios da Defesa e da Educação trabalham juntos para elaborar um plano de atuação nas escolas. A ideia é que os militares visitem as instituições de ensino para conversar com as crianças e adolescentes sobre como evitar o nascimento do mosquito Aedes aegypti. Entre os dias 29 de janeiro e 4 de fevereiro, as forças vão estar mobilizadas para um mutirão de limpeza nas organizações militares de todo o país. A meta é eliminar possíveis focos do Aedes. E o Ministério da Saúde investiga 3.448 casos suspeitos de microcefalia em todo o país. A região nordeste concentra 86% das notificações, sendo que Pernambuco continua com o maior número de casos que estão sendo investigados. O boletim divulgado hoje aponta ainda que 2.710 casos foram confirmados. Outros 462 foram descartados. De acordo com o relatório, há uma tendência de queda de notificações em relação ao último boletim divulgado no dia 20 de janeiro. E hoje o ministro da Saúde, Marcelo Castro, se reuniu no Palácio do Planalto para tratar da distribuição de repelentes para as grávidas do Bolsa Família. De acordo com o ministro, é preciso avaliar se os fabricantes vão atender à demanda. O governo trabalha com um número médio de 400 mil gestantes em todo o país. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome informa que mães de crianças diagnosticadas com microcefalia podem se inscrever no Benefício de Prestação Continuada, o BPC. O auxílio tem o valor de um salário mínimo por mês para quem tem mais de 65 anos e não recebe aposentadoria. E também para pessoas diagnosticadas com algum tipo de deficiência, desde que comprovem que não tem renda. E a necessidade de se combater o mosquito Aedes foi reforçada pela presidenta Dilma Rousseff em entrevista a jornalistas no Equador, onde participa da reunião da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O vírus da Zika é o combate de cada um de nós, do governo, mas também da sociedade, eliminando todos os focos nos quais o mosquito vive e se reproduz. A fêmea, por exemplo, ela põe 400 ovos. Quanto mais água parada, mais esse mosquito se reproduz. E nós não podemos deixá-lo nascer. Então, vai ser um combate casa a casa, em que o governo vai colocar extremo empenho. E durante a quarta cúpula da CELAC, a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, o combate ao Zika vírus foi um dos temas das reuniões. O presidente do Equador, Rafael Correia, deu as boas-vindas aos líderes latino-americanos e caribenhos que participaram da quarta cúpula da CELAC. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida por um grupo de crianças e também pelo presidente equatoriano. Na abertura do encontro, Correia falou sobre as propostas do Equador que deixa nesta cúpula a presidência pro-têmpore da CELAC. São cinco eixos que tratam de redução da pobreza, investimentos em educação, ciência e tecnologia, questão ambiental, financiamento para o desenvolvimento e o papel da CELAC como fórum de integração regional. Ele também falou sobre as dificuldades econômicas que afetam os países da região. As políticas para ter uma região mais equitativa e diminuir a pobreza são conhecidas por todos. Primeiro, um sistema tributário progressivo, onde o que mais tem, que pague mais. Contrariamente ao que nos diz a propaganda cotidiana, a América Latina tem 22,7% de pressão tributária. Depois de posar para uma descontraída foto oficial, os representantes das nações da região seguiram para o chamado retiro, uma reunião privada dos líderes dos países quando são acertados os últimos pontos dos documentos da CELAC 2016. Nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff propôs uma cooperação entre os países para combater o Zika vírus e anunciou que ministros da saúde de países do Mercosul e da CELAC vão se reunir para discutir o assunto. O que eu propus é que nós nos uníssemos em torno desse combate. Nós sabemos, e vamos todos fazer um esforço, vamos cooperar também na área de pesquisa científica e tecnológica, mas nós sabemos que a única forma de cooperar agora é difundirmos entre nós as melhores práticas de combate ao vírus ou as melhores tecnologias de combate ao vírus. Na verdade, nós vamos fazer uma reunião do Mercosul na terça-feira. Nós vamos abrir essa reunião do Mercosul para todos os países que quiserem, da CELAC ou da Unasul, que quiserem comparecer. Nesta quarta cúpula da CELAC, a presidência pró-têmpore do grupo vai ser transferida para a República Dominicana, que fica encarregada de organizar as atividades do bloco durante o ano de 2016 e a quinta cúpula no começo do ano que vem. Na chegada ao Equador, na noite desta terça-feira, a presidenta destacou a importância da união entre os países latino-americanos e do Caribe para superar os desafios da crise econômica mundial. Nós compartilhamos o entendimento de que mesmo diante de um cenário econômico de desafios e limites, nossa obrigação e compromisso primordiais são o bem-estar de nossas populações e o combate ativo à pobreza e à desigualdade. A presidenta Dilma Rousseff também se manifestou em sua conta no Twitter sobre a guerra contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela dengue, chikungunya e zika vírus. Para a presidenta, enquanto não surge a vacina contra o vírus zika, o combate à doença deve se concentrar no extermínio de criadouros de mosquito. Dilma ressaltou ainda que o sucesso nesta guerra depende da participação de toda a população. E o governo federal tem uma página na internet com informações para a prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti e as doenças que ele provoca. É combateaedestudojunto.saude.gov.br. O ministério também fornece explicações pelo Disque Saúde no 136. A ligação é de graça. E as reuniões no Equador continuam com os ministros de Estado dos países da CELAC. De lá por telefone, o repórter Ricardo Carandina tem as informações. Olá, Renata. Muito boa noite. A programação desta quarta cumpra está agora na fase de debate geral quando os representantes do país fazem intervenções. O representante brasileiro é o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira. Depois da fala dos líderes, devem ser apresentados os documentos da CELAC 2016 que são a declaração política, o plano de ações que define as prioridades para a cooperação na América Latina e no Caribe e declarações especiais sobre temas de interesse dos Estados-membros. Este ano foram discutidas recuperação de bens culturais, desenvolvimento energético e segurança alimentar, por exemplo. Depois disso, a previsão é uma declaração conjunta à imprensa e também vai ser feita hoje a transferência da presidência profeta do Equador para a República Dominicana. Renata. Obrigada, Carandina, pelas informações ao vivo direto do Equador. Pesquisadores e instituições vão ajudar a desenvolver pesquisas na área de desastres ambientais. O objetivo de um acordo fechado hoje é ajudar na recuperação da bacia do Rio Doce afetada pelo rompimento de uma barragem de minério na cidade de Mariana, em Minas Gerais. O rompimento da barragem do Fundão na cidade mineira de Mariana, em novembro passado, continua desafiando especialistas e governo a adotarem soluções para as consequências do desastre ambiental, classificado como o maior do país até agora. Afinal, como recuperar o solo, a qualidade da água do Rio Doce, a vegetação e a atividade econômica das comunidades afetadas pelo desastre? A força-tarefa para buscar essas respostas vai contar agora com um apoio extra. Pesquisadores e acadêmicos de todo o país vão ser convocados para desenvolver pesquisas sobre esses temas. A ideia é unir esforços e formar redes envolvendo várias áreas do conhecimento. A expectativa é que a gente tenha pesquisadores de áreas distintas abordando de uma forma mais abrangente os problemas e não simplesmente isoladamente. E então vai haver um financiamento e haverá bolsas também para o pessoal que vai poder se dedicar mais a fundo na busca de soluções para esses problemas. A convocação da comunidade científica para esta missão faz parte de um acordo de cooperação assinado nesta quarta-feira na CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que também reúne outras agências federais e as fundações de amparo à pesquisa de Minas Gerais e do Espírito Santo, estados atingidos pelo desastre de Mariana. O edital de seleção desses pesquisadores e das instituições de pesquisa, públicas ou privadas, já deve sair agora em fevereiro, segundo a CAPES. E o total de investimentos nos projetos e também nas bolsas de estudo que vão ser oferecidas será de 12 milhões de reais. Nós vamos colocar no edital inúmeras bolsas de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Incentivamos convidar pesquisadores de fora do Brasil a virem também participar. Mas o principal são pesquisadores e estudantes. Mas há um desejo muito grande de envolver todos os atores que podem colaborar na recomposição da Bacia do Rio Doce. As pesquisas elaboradas a partir do edital devem ajudar nas futuras medidas adotadas pelo governo. O objetivo sempre final de pesquisa aplicada desta natureza é que ela oriente políticas públicas. E realmente, países que seguem ciência e conhecimento científico em políticas públicas, eles chegam mais rapidamente ao desenvolvimento. Moradores de Rolândia e Tamarana, no Paraná, vão receber o pagamento antecipado de benefícios do INSS. O recurso está sendo liberado porque o governo federal reconheceu situação de calamidade pública nesses municípios por causa das enxurradas. As chuvas castigam a região sul do país desde o ano passado. Só no Rio Grande do Sul, 56 municípios foram atingidos por chuvas intensas e inundações. 33 deles haviam decretado situação de emergência e, antes do prazo de seis meses para o fim do decreto, essas cidades foram atingidas novamente. O governo federal prorrogou a vigência do decreto. Nesta semana, também foi reconhecida a situação de emergência em mais 18 municípios gaúchos e outros sete terão a situação de emergência reconhecida nos próximos dias. Esses reconhecimentos permitem que os municípios busquem recursos para ações de socorro do governo federal. Foi aberta hoje mais uma etapa para receber da sociedade sugestões sobre a regulamentação do marco civil da internet. Esta lei, que já está em vigor, estabelece os direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, mas alguns pontos ainda devem ser regulamentados. Quem quiser já pode contribuir com o debate público sobre a regulamentação de alguns pontos do marco civil da internet. Essa nova etapa do debate público vai até o dia 29 de fevereiro, data limite, para que qualquer pessoa ou organização participe do processo. Essa construção colaborativa acontece a partir das mais de mil contribuições sobre o tema, já recebidas na primeira fase de consulta. A proposta de decreto tem quatro capítulos com 20 artigos. Para participar, é só se cadastrar e comentar cada item do texto a partir de uma plataforma na internet. Esse decreto que hoje se inicia na sua discussão com a sociedade, ele terá por objetivo dar continuidade ao processo que deu em sejo à lei. Nós queremos a melhor aplicação possível do marco civil da internet. Nós queremos eliminar dúvidas. Nós queremos fixar impedimentos que garantam ainda mais a segurança jurídica e a segurança democrática que esse texto deu para o nosso país e hoje é uma referência para todo mundo. O resultado das contribuições vai ser analisado pela Casa Civil da Presidência da República antes da edição do decreto. Estão em discussão, por exemplo, questões de proteção de dados pessoais e comunicações privadas, como no caso de requisição de dados cadastrais por parte de autoridades. Outro tema é como vai se dar a fiscalização de pontos definidos no marco civil. O marco civil reconhece que ele precisa ter uma regulação global, mas ao mesmo tempo os países têm direito, por suas especificidades nacionais, a regulamentarem a presença desse fenômeno chamado internet no âmbito do seu país, porque ele é muito importante, não é algo irrelevante. Então, essa demanda que é real e é positiva, de que a gente chegue rapidamente a uma regulação, na verdade, o que o século XXI nos impõe é um processo permanente de relacionamento com algo que está em permanente transformação. A representante do coletivo Intervozes, uma organização que atua pela garantia do direito à comunicação pelos cidadãos, destacou a importância da participação da sociedade no processo de construção do marco civil da internet. Esse processo de participação social, do início ao fim da lei, ele é muito relevante e é uma referência para a construção de outros projetos de lei e outras regulamentações. É uma lição bem importante da nossa democracia. Lembrando que o site para comentar os itens do texto do Marco Civil da internet é marcocivil.mj.gov.br E a entrevista completa com a representante do coletivo Intervozes, que você acabou de conferir na reportagem, pode ser acessada em nosso canal no YouTube. O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, manifestou o apoio do governo brasileiro à reeleição da diretora do Fundo Monetário Internacional, Cristina Lagarde. Segundo Barbosa, a permanência de Lagarde no FMI é fundamental para o enfrentamento dos atuais desafios econômicos mundiais. Cristina assumiu a direção do Fundo Monetário em julho de 2011. Ex-ministra das Finanças da França, foi a primeira mulher a dirigir a instituição fundada em 1944. Para garantir mais cidadania e respeito aos transexuais, foi lançada uma campanha para melhorar o acesso deles à saúde pública. A campanha vai conscientizar a sociedade e profissionais de saúde sobre o atendimento específico a essa população. O ministério vai distribuir cartazes e cartilhas para esclarecer as dúvidas sobre como garantir o acesso à saúde para travestis, mulheres transexuais e homens trans. A identificação no atendimento é um dos principais problemas enfrentados pela comunidade trans. Desde 2012, o sistema de cadastramento de usuários do Sistema Único de Saúde passou a permitir que o cartão SUS seja impresso somente com o nome social do usuário. O Fred tem 21 anos e é trans. Desde 2014, ele teve o nome reconhecido oficialmente. Sempre foi aceito dentro de casa pela família e também na escola. Mas ao procurar atendimento de saúde, passou a enfrentar desafios. Os profissionais não estão treinados para atenderem a gente, né? Então a gente tem muita dificuldade até para marcar a consulta, para... A gente liga às vezes e eles... Às vezes até quando a gente não tem o nome retificado, eles marcam, mas chegam lá, eles tratam a gente de maneira errada. Além de orientar os profissionais de saúde sobre o direito ao uso do nome social, a campanha também vai esclarecer dúvidas sobre o processo transexualizador no SUS. Nós temos cerca de 1,3 milhão de pessoas sendo respeitadas e tendo o nome social no cartão SUS. Esse mesmo cartão SUS tem sido instrumento para a mudança do nome civil. E também foi instrumento para o respeito ao nome social no Enem. Então acho que essa é uma porta de entrada importantíssima, o respeito ao nome social no sistema único de saúde. A comunidade trans acredita que a campanha deve ampliar o esclarecimento da população sobre o tema. Essa iniciativa da DAGEP vem fortalecer uma política de governo que vem incluir uma população que é extremamente discriminada, violentada nos seus direitos e que tem direito à saúde e todas as outras políticas de governo. Trazer essa população para o SUS só vai existir se tiver a humanização desses profissionais. Às vezes a travesti não passa da portaria do posto de saúde, do hospital, justamente pela falta de trato, da humanização desse trato, do respeito à sua identidade constituída, do respeito do nome social. O cartão do SUS já manda que você coloque lá o nome social para aproximar. Mas se a pessoa chega lá com o cartão do SUS e não for bem tratada, não for respeitada na sua essência, ela não volta, ela não se cuida. É, e o Disque 100 foi o canal mais utilizado em 2015 para denunciar casos de violação aos direitos humanos. No ano passado, a maior parte das denúncias recebidas pelo Disque 100 foram relacionadas à criança e adolescente. Foram mais de 80 mil ligações. Desse total, cerca de 11,5% foram por violência sexual. Mas de acordo com o balanço divulgado hoje pela Secretaria de Direitos Humanos, o número de denúncias envolvendo crianças e adolescentes em 2015 é de 12% menor do que em 2014. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos realizou mais de 324 mil atendimentos em 2015. 42% foram denúncias de violação de direitos humanos. Cerca de 132 mil atendimentos foram por meio do Disque 100. Pela Ouvidoria Online, foram 6 mil registros. E pelo Clique 100, canal que recebe denúncias pela internet, foram 310 atendimentos. O governo federal adotou novos canais para a população fazer denúncias relacionadas à violação dos direitos humanos. Nós aprimoramos o Disque 100 com novos canais de diálogo através da internet. Nós temos, tanto através da internet, como temos o Clique 100 também, que são dois novos canais que possibilitam determinadas denúncias, que geralmente têm o início na internet, chegar até nós. Desde o final do ano passado, as denúncias de racismo também passaram a ser feitas pelo Disque 100. Também recebe denúncias sobre juventude negra, mulheres negras, população negra em geral, além de comunidades quilombolas, comunidades ciganas e de matriz africana. E esse já é fruto de um trabalho de articulação entre as diferentes secretarias especiais desse ministério. Na semana em que é lembrado o Dia Nacional do Trabalho Escravo, o encontro em São Paulo, debateu o assunto e também a exploração infantil. A reunião contou com especialistas e representantes do governo e da sociedade civil. Dezenas de pessoas se reuniram para conversar e encontrar alternativas de combate a esses problemas. Os dados do Ministério de Desenvolvimento Social mostram que no Brasil, o trabalho infantil diminuiu mais de 43% em 10 anos, de 2004 a 2014. De 5 milhões, caiu para 2 milhões e 800 mil pessoas. Ao mesmo tempo, tem crescido a frequência escolar de crianças em trabalho infantil até 13 anos, passando de 94% para quase 97%. Os adolescentes e jovens de 14 a 17 anos ampliaram a frequência de 83% para 89%. O Brasil, de fato, hoje é um caso de sucesso no combate ao trabalho infantil, ao trabalho escravo. No caso do trabalho infantil, o trabalho infantil mudou totalmente no Brasil graças à nossa ação. Tanto as ações de fiscalização, quanto o trabalho conjunto, governo federal, municípios, ministério público, poder judiciário, inibindo essas piores práticas, mas principalmente reduzindo a pobreza. A Constituição brasileira proíbe qualquer forma de trabalho até 13 anos de idade. Para 14 e 15 anos, permite apenas a participação em programas de aprendizagem profissional e é obrigatório permanecer na escola. Já para quem tem entre 16 e 17 anos, o trabalho precisa ser formalizado com carteira assinada e não pode ocorrer no período noturno ou em atividades que façam parte da lista das piores formas de trabalho infantil, a lista TIP, como serralherias, indústrias cerâmicas e produção de cana-de-açúcar, por exemplo. O ativista indiano Kailash Satyarthi, ganhador do Nobel da Paz em 2014, esteve presente no evento. É referência no combate ao trabalho escravo e à exploração infantil. Diz que o Brasil é exemplo no caminho para a superação desse problema, principalmente por meio da educação e investimento nas famílias. Uma novidade que vai ser lançada na semana que vem é o Fórum Nacional do Poder Judiciário contra o Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, vinculado ao Conselho Nacional de Justiça. A ideia é facilitar o trabalho dos juízes e fazer os processos da área andarem mais rápido. Uma das ideias é que os processos tenham uma tramitação preferencial, que a colheita de provas seja também aprimorada para que o trabalhador, quando é libertado e retorna à sua origem, não se perca a oportunidade de colher essa prova, a fim de que a atuação repressiva do Poder Judiciário seja realmente eficiente e as pessoas compreendam que não vale a pena insistir nesse tipo de infração. No ano passado, foram resgatados mais de mil trabalhadores em condições análogas à escravidão. Foram 140 operações do Grupo Especial de Fiscalização Móvel do Ministério do Trabalho e auditores fiscais do trabalho. A maioria das vítimas foi localizada em áreas urbanas. Dos 257 estabelecimentos inspecionados, em 90 foram constatados o trabalho escravo. Uma força-tarefa entre os Ministérios da Educação e da Justiça, CGU e Polícia Federal vai intensificar o combate às fraudes e desvios de dinheiro público na educação. Apenas no ano passado foram mais de 450 milhões de reais desviados. Vamos saber os detalhes agora com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite, Renata. Os ministros da Educação, Aloysio Mercadante, da Justiça, Eduardo Cardoso e o ministro interino da Controladoria-Geral da União anunciaram a criação de uma força-tarefa para combater os desvios e a má gestão dos recursos públicos da educação, principalmente nas áreas de alimentação e transporte. Para o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, a ideia é construir um sistema de gestão e prevenção mais eficiente. Por exemplo, ônibus escolar. Como é que era o procedimento anterior? A gente ia repassar o recurso, a Prefeitura comprava um ônibus. Ela fazia uma licitação, alguma compra, etc. O que nós verificamos, por exemplo, naquele episódio das ambulâncias? Superfaturamento, desvio, quadrilhas operando, etc. Fizemos um pregão nacional. O ônibus é certificado pelo Inmetro, totalmente qualificado. A compra, portanto, é transparente. Todas as montadoras participam de um único pregão. Os preços são muito mais eficientes. Hoje nós entregamos o ônibus, não tem possibilidade de fraude. Então, esse trabalho de inteligência ajudará a nós repensarmos os procedimentos. Em quase todas as áreas, os recursos hoje estão muito bem aplicados, preservados e mais eficientes. O que nós estamos identificando? Onde nós repassamos o recurso, não entregamos o produto, que é o caso da merenda, e é impossível ser de outra forma, é onde está tendo mais fraude, é o volume de recurso significativo. E o secretário Eduardo Deschamps, com razão, falava, nós não tivemos reajuste na merenda. Por isso, temos limitações orçamentárias. Por isso que a eficiência da gestão, o controle, tem que ser muito rigoroso, senão a criança que não vai comer o que ela precisa. Segundo a Controladoria Geral da União, de 2013 até o ano passado, foram realizadas quase 200 operações. Só no ano passado, foram identificados 452 milhões de reais desviados nas cinco principais operações. O ministro da Justiça, Eduardo Cardoso, disse que a Força-Tarefa vai mobilizar mais pessoas e ampliar essas operações. O que nós estamos fazendo agora é dizer claramente, estamos criando uma força-tarefa. Ou seja, se aquilo que já estamos fazendo, já ensinaram 200 operações, nós vamos aumentar o patamar da nossa ação. Nós vamos ampliar as nossas investigações. Nossas áreas de inteligência darão ainda maior atenção a isso, para que novas operações sejam desencadeadas, para que novos inquéritos sejam abertos. E com o início, há um duplo recado muito importante. O primeiro recado à sociedade brasileira. O Estado brasileiro age para combater a impunidade no desvio de recursos públicos. E um recado a quem ainda acha que pode continuar se locupletando do desvio de dinheiro de merenda escolar, de transporte escolar. Prepare-se, serão pegos. Até as 18 horas de hoje, o sistema do FIES recebeu mais de 280 mil inscrições. O prazo para participar do Fundo de Financiamento Estudantil vai até sexta-feira. Para concorrer ao FIES, é preciso ter feito o Enem com nota maior ou igual a 450 pontos e não ter zerado a redação. As inscrições devem ser feitas pelo site fiesseleção.mec.gov.br. O resultado sai no dia 1º de fevereiro. O NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã. E até amanhã.